Nem sempre a derivação, ou seja, a formação de uma nova palavra a partir de uma base, se faz com o acréscimo de um prefixo, de um sufixo, de afixos, de modo geral. Há casos como o da derivação imprópria, que também é chamada de conversiva, em que a nova palavra é formada sem que sua base sequer mude de forma. Como acontece isso? Acontece quando uma palavra muda de classe gramatical em determinado contexto. É o que acontece aqui na frase com a palavra fora. Ficou constrangido por tomar um fora. Fora normalmente funciona como um advérbio que indica lugar. Foi para fora do país, por exemplo. Porém, aqui, essa palavra fora é antecedida por um artigo e dá nome a uma situação em que determinada pessoa se desfaz de outra, se desinteressa de outra. Então, fora aqui, não é usado mais como advérbio e sim como substantivo. É essa conversão de uma classe gramatical a outra, daí esse nome, derivação conversiva, que caracteriza esse processo de formação de palavras. Derivação imprópria ocorre quando a palavra não muda de forma. Veja, é exatamente a mesma forma do advérbio. Porém, o uso é de uma nova classe. Essa palavra passou a substantivo. Para que a gente tenha um segundo exemplo, considere aqui a frase que diz Maria Rita canta bonito. Não há dúvida de que, aqui no exemplo, bonito não é uma característica de Maria Rita. Afinal de contas, seria bonita no feminino. Bonito, normalmente, é usado como adjetivo. Porém, nesse contexto, bonito indica o modo como ela canta, é uma palavra associada, aqui é esse verbo, portanto, passa a funcionar como advérbio. É essa conversão que leva à formação de uma nova palavra. Essa passagem de adjetivo a advérbio, sem mudança na forma, a forma da palavra está inalterada, é que caracteriza a derivação imprópria ou conversiva. Não há aqui prefixo, não há aqui sufixo, e sim a conversão de uma classe gramatical à outra. Ocorre derivação regressiva quando, a partir aqui do verbo combater, se faz o substantivo combate. Esse ou aqui, para deixar claro que é o substantivo ou combate. A partir de atrasar o verbo, se faz o substantivo atraso. A partir de vender o verbo, se faz o substantivo venda. A venda do carro, a venda do imóvel. Bom, o que acontece com os casos de derivação regressiva? A nova palavra, combate, atraso, venda, é menor, ou seja, é composta por menos fonemas que a sua base. A base combater perde a QSR quando se faz combate. Atrasar perde a QSR quando se faz atraso. Vender também tem a diminuição quando se faz venda. A palavra regrediu, daí o nome regressiva. Uma dúvida que poderia surgir, porém, é como saber ao certo que esse é o lado da flecha? Não é que é a palavra combater derivada da palavra combate e não o contrário. Isso é importante. Na derivação regressiva, a base é inevitavelmente um verbo que dá origem a um substantivo que nomeia a ação expressa por esse verbo. Por nomear a ação, aqui se trata, inevitavelmente, de um substantivo abstrato. É apenas quando a base é um verbo, a palavra derivada dela é reduzida, uma regressão é menor, e um substantivo abstrato é que temos derivação regressiva. Mais um caso de formação de palavras sem uso de prefixo nem sufixo.